Em Franca terá início nos próximos dias o alargamento de uma importante avenida na Zona Oeste com a macro região integrada em tempo real. É o Fernando Lima que traz os detalhes pra gente então desse assunto. Fernando. É isso viu André? E olha só, o motorista vai ter que ter muita atenção, o motorista que vier aqui pra Zona Oeste. Vou pedir pro Marcos mostrar pra vocês porque olha, tem impedimento novo aqui na avenida Rio Amazonas. O que que tá acontecendo aqui pessoal? O acesso que os motoristas faziam da Rio Amazonas até a avenida Santos Dumont, ele está impedido, já que eles estão fazendo obras ali no local. É necessário então que os motoristas que estão vindo pela Rio Amazonas, uma das mais movimentadas aqui da cidade, eles subam mais um pouquinho pra pular esse acesso e só aqui na Santos Dumont é que eles podem virar à direita pra ter acesso aqui à avenida. São poucos metros que estão impedidos, mas olha, já faz uma diferença gritante por aqui justamente porque é um local extremamente movimentado. Então muita atenção, se você precisa passar por aqui, próximo ao Distrito Industrial, na avenida Santos Dumont, o trânsito aqui está muito intenso neste momento, horário de pico. E olha aí ó, o pessoal tá tendo que subir mais um pouco na Rio Amazonas pra conseguir ter acesso então à avenida Santos Dumont, já que assim como eu ressaltei, o acesso da avenida, o acesso ali que é feito de forma segura, ele está impedido e deve continuar impedido aí, pelo menos para os próximos dias. Então muita atenção se você precisa passar por aqui. Pessoal, a gente mostrou o que está acontecendo, o alargamento das avenidas que ligam a zona oeste daqui de Franca até a região central. É um trecho muito movimentado, essa rotatória onde a gente está aqui agora, ela é o cruzamento de várias avenidas, como a Wilson Sábio de Melo, a Santos Dumont, a Rio Amazonas e também a Severino Tostes Meireles. Dentre as ações que estão sendo realizadas aqui, está então o alargamento da avenida Severino Tostes Meireles, é isso aí que vocês estão vendo nas imagens do Marco Santana, sentido ao centro da cidade e também da avenida Santos Dumont, aí no sentido oposto, rumo ao distrito industrial. Essas vias vão ganhar aí mais faixas para os veículos e o principal objetivo é proporcionar o maior fluxo aí sem congestionamento no trânsito aqui da cidade. Além disso, serão realizadas também mudanças no sentido de vias aqui do bairro São Joaquim e também do distrito industrial. Mas isso vai acontecer apenas quando as obras estiverem prontas. Algumas vias que dão acesso a esse entroncamento aqui, elas vão então mudar de sentido, algumas delas vão ter sentido único, mas tudo isso vai ser divulgado e, claro, a gente vai também trazendo aqui para o pessoal que está acompanhando o Jornal da Clube. Então, você que está em casa assistindo o Jornal da Clube, se precisa passar por aqui, redobre aí a sua atenção. O trecho está muito bem sinalizado, mas a gente sabe que tem muita gente que não respeita o limite de velocidade. Inclusive, enquanto a gente estava aqui, André, a gente viu algumas pessoas vindo em alta velocidade, apenas quando chegavam aqui próximo ao local que está impedido, é que eles diminuíam a velocidade. Isso, infelizmente, acaba criando um risco, né, para quem está passando aqui pelo local. Olha lá também o homem, com muita dificuldade de atravessar. É necessário ter muita atenção. Existe uma faixa de pedestre, mas ela está apenas do outro lado. Então, ele acabou se arriscando aí no local. E, infelizmente, é uma cena bem comum por aqui. Se você tiver outra opção, a gente aconselha que você faça, viu? Principalmente se você estiver vindo da região central para a zona oeste, você consegue ter acesso ali também pelo pontilhão do bairro São Joaquim, aqui na Avenida Santos Dumont. O lado de lá, ele não está tão movimentado quanto este lado aqui da Severino Tostes. Mas o fato, André, é que o pessoal vai ter que redobrar a atenção e, principalmente, ter muita paciência, viu? Isso agora, ó, meio-dia e 14, o trânsito já é intenso desse jeito, mas vocês não fazem ideia de como isso aqui fica por volta das 17 horas, principalmente por conta do Distrito Industrial, já que aqui é o acesso de quem vem do centro, de quem vem da Zona Sul, também para o Distrito Industrial, onde ficam as fábricas daqui de Franca. Está tudo muito bem sinalizado, mas a atenção é redobrada e, se você tiver outro caminho, é melhor que você opte por ele, viu? Eu volto com você, André. Um trânsito carregado aí nesse momento, ainda mais na semana do Natal, quando o pessoal sai para fazer as suas compras aí em Franca, né, Fernando? Complica ainda mais a situação, redobrar a atenção aí, então, na região do Distrito Industrial, bairro São Joaquim. Obrigado, Fernando.